Pergunta que é muito comum, perguntaram algumas vezes sobre sangramento nasal. Meu filho tem 4 anos e o nariz dele sangra quase todo dia. Isso é algo que acontece com uma certa facilidade em várias crianças e geralmente essa criança tem um quadro de rinite crônica que muitas vezes a mãe nem sabe que tem. E aí o que acontece? A criança no meio da noite começa a coçar o nariz, às vezes quando está com a unha maior, encosta lá naquela pontinha aqui do septo, naquela região anterior, termina machucando e sangrando. A mucosa nasal mais inflamada, ela tende a formar mais crostas dentro do nariz e essa melequinha mais seca, mais dura, pode gerar mais sangramentos nasais. Mas enfim, precisa de avaliação médica. Então se seu filho está sangrando pelo nariz de forma recorrente, não deixe de agendar a consulta com o otorrino. Procure saber o que realmente está acontecendo para iniciar a investigação. Inclusive eu tive pacientes com disfunção de coagulação, sangue fino no popular, descoberto por conta da avaliação com o otorrino. Ele não tem rinite, nada justifica esse sangramento no nariz dele, precisa fazer alguns exames de sangue para ver o que está acontecendo e descobriu uma disfunção de coagulação, que é o distúrbio de coagulação. Então o sangramento nasal persistente, recorrente, em crianças, em adultos também é algo que precisa de investigação. Pode ser algo mais simples como a rinite, que é o mais comum, e pode ser algo mais grave como o distúrbio de coagulação, até mesmo fólipos, neoplasias e fossa nasal, como em pacientes de sexo masculino, naso, angiofibroma, que é algo raro de acontecer, mas cursa com muito sangramento nasal, geralmente em crianças a partir de 12 anos de idade. Então é algo que exige atenção. Sangrar pelo nariz, achar que é normal, que é comum, e não investigar, não ir atrás do que está acontecendo, não está correto. Precisa saber o que está acontecendo e a partir daí iniciar, direcionar o tratamento. Esse é mais um corte das nossas lives, são lives que eu realizo periodicamente no Instagram e aqui no canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Geoge Amado, sou médico pneumologista, realizo atendimento presencial aqui em Aracaju e atendimento online, com vídeo consulta para todas as regiões do nosso país. Se você não me acompanha, vai lá no Instagram me acompanhar, e me acompanha, faça parte também do canal de transmissão lá no Instagram, chamado Pulmão Blindado, um local onde a gente se reúne para discutir informações importantes sobre doenças do aparelho respiratório. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.